Boa notícia mesmo, Natália. Até gosto muito de falar sobre esse caso, porque foi eu mesmo que fui lá fazer a matéria com a Leuziane, diarista, trabalhadora. Lutou ali, deu um carrinho que ela tinha de entrada, mais um dinheiro juntado e pegou o carrinho zero quilômetro. E aí ela estava chegando na casa dela, como a gente vê aí pelas imagens, ela foi lá buscar a irmã dela, que a irmã dela ia buscar uma moto que estava na oficina arrumando. Coisa de dez minutinhos desceu ali, chegaram os malandros, que estavam escondidos ali, dá pra ver pela imagem, numa moita, numa região de mata ali atrás. E aí eles chegaram, tomaram o carro e foram embora. E aí tem gente que conversa demais, como a gente gosta de falar, conversa fiado, conversa potoca. E aí conversando potoca, acabaram ajudando os policiais que estavam ali lanchando numa feira no setor Riviera, estavam à paisana, quando policial tem instinto, né? Policial, ele é policial 24 horas por dia, não é só quando ele tá fardado, não. E aí escutaram a conversa dos malandros e tal, dizendo e coisa e tal. Infelizmente, resultou no encontro, né, na recuperação do carro da Leuziane. O sargento de Paula, ele tá aqui com os colegas dele, ele vai contar pra gente como é que foi, como que se deu essa engenhosidade dessa história toda. Boa noite, sargento. Boa noite. A gente tava lanchando na feira, né, do Conjunto Riviera, quando dois indivíduos começaram a conversar a respeito de um terceiro, né? Segundo eles, esse indivíduo aí participava de organizações criminosas, né? Inclusive tinha um veículo roubado em sua residência. Eles estavam falando que o cara era bandidão e tudo, inclusive, tava com o carro roubado lá. Isso mesmo, conversando entre eles, né? Mas aquilo chamou a atenção nossa. Mesmo a gente estando de folga, né, aquilo chamou nossa atenção. Aí decidimos ir lá, nesse indivíduo que tava nas proximidades, saber desse veículo roubado, né? Na intenção de tá conseguindo reaver esse veículo, né, pro cidadão que foi lesado. Chegando lá, vocês se depararam com o quê? Chegando nele, a gente identificamos como policiais militares, né, e questionamos ele a respeito desse veículo. Aí ele informou que realmente tinha guardado um veículo na residência dele pra uma outra pessoa. Indicou a casa dessa outra pessoa. De pronto, a gente deslocou nessa casa também. Com essa outra pessoa que estava nesse imóvel, foi encontrado mais de meio quilo de entorpecente, né? E uma outra pessoa também, que tinha diversas passagens pela polícia, com esse pessoal e esse material, e a chave do veículo também tava nessa casa. Isso no Jardim Califórnia, região do Serra Dourada. Isso no Jardim Califórnia. Aí, no Conjunto Riviera, a princípio. Aí deslocamos na casa dele, realmente, onde tava o carro no Califórnia, né? E lá foi encontrado o veículo, que já tava clonado com placas, já de um carro regular. Como a gente já tinha encontrado na casa desse, que ele indicou, a chave do veículo e a droga, a gente abriu o carro, fez uma busca veicular e encontrou mais um simulacro de arma de fogo, modelo pistola, que eles utilizam na prática do roubo. De posse desse material e esses envolvidos, a gente deslocou até a central de flagrantes, onde entramos em contato com a vítima e ela compareceu de pronto lá pra recuperar o carro e fazer a ocorrência, né? E nos informou de ter sido vítima por duas vezes por conta desse carro, porque ligaram pra eles e informaram que estavam de poder do carro e que se eles depositassem 4 mil reais, eles teriam o carro de volta. Como eles não tinham os 4 mil reais, depositaram 2 mil na conta dos marginais. E tomaram mais prejuízo? Perdido de estar esperando o carro no local combinado e nada, o cara não ter entregado o carro, né? A gente conseguiu a cópia desse depósito com o número da conta e o favorecido. Conseguimos consignar no flagrante esse recibo pra polícia civil posterior iniciar investigações a respeito disso, desse outro golpe que eles levaram, né? E checando os antecedentes desses indivíduos, um deles, esse primeiro, era o que o pessoal falou lá na feira realmente. Que era o bichão. Ele já tinha passagens no Mato Grosso do Sul, levando carro roubados pra fora do país. Então, concluímos a ocorrência lá, a vítima ficou muito satisfeita, né? Da devolução e a satisfação... Quantas pessoas presas? Tivemos 3 conduzidos e 2 autuados, né? Porque a mulher que tinha algumas passagens e estava na residência, ela não se enquadrou no momento em nenhum crime. Ela foi conduzida como testemunha. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos policiais. Pois é, a gente fica muito feliz em poder noticiar, né? A gente noticia crimes e tal, tudo. Quando a gente pode contar que o final foi feliz, aí é bom demais.